Leomir de Souza chegou ao Fluminense em 1983, ano em que os técnicos Cláudio Garcia e José Luiz Carboni, com o apoio do presidente Silvio Kelly, construíram a base do maior time tricolor dos últimos tempos. Nesta equipe, Leomir foi tricampeão carioca de 83 a 85 e campeão brasileiro de 84. Leomir nasceu em Curitiba em 18 de dezembro de 61. Começou a jogar futebol nas divisões de base do Curitiba e ficou no profissional até 1982, quando veio para o Fluminense, por indicação do então o médico Arnaldo Santiago Lopes, que anos mais tarde veio a ser presidente do clube. Sua contratação foi uma simples troca pelo atacante Lela, pai dos atuais jogadores Alexandro e Richardson. Leomir atuou em 261 partidas e marcou 32 gols pelo Fluminense. Depois do tricolor, Leomir foi jogar no Internacional de Porto Alegre, depois no Famalicão de Portugal e encerrou a carreira no Santa Cruz de Recife. Leomir hoje trabalha como assistente técnico de Abel Braga. Leomir de Souza. Leomir, como é que você começou a jogar futebol? Bom, eu comecei no Curitiba, na categoria de base do Curitiba. Primeiro em times de várzea, que a gente falava em Curitiba, né? Depois fui para os juniores do Curitiba, juvenil juniores. Foi meu começo, foi no Curitiba, no juvenil. Em que ano que você foi ao profissional? Ao profissional foi em 1980, 79, 80 mais ou menos. Quanto tempo você ficou lá no Curitiba? No Curitiba eu fiquei três anos. Um ano na categoria de base e dois anos no profissional. Como é que foi essa articulação para você ver para o Fluminense? Foi, até a minha história é meio assim, foi o doutor Arnaldo Santiago, que eu tinha ido para a seleção brasileira de juniores, né? Que disputou o Mundial na Austrália. E o doutor Arnaldo era o médico daquela seleção na época. E quando acabou aquele Mundial, até nós fomos desclassificados na semifinal pelo Catar, foi até muito frustrante para todos, né? O doutor Arnaldo falou, pô, eu vou falar com o pessoal do Fluminense para te contratar. E começaram a conversar e o Leila, na época, estava no Curitiba e o Fluminense, estava aqui no Fluminense e o Curitiba queria o Leila. Daí foi trocado eu pelo Leila no primeiro ano por empréstimo. Como o Leila foi bem lá no Curitiba e eu fui bem no primeiro ano aqui também, daí a gente foi feita a troca em definitiva e eu fiquei o tempo todo aqui no Fluminense e o Leila ficou no Curitiba. Então, você acredita ao doutor Arnaldo Santiago a sua vinda para o Fluminense? O doutor Arnaldo Santiago que eu vim para o clube foi intermédio dele e que ele me indicou na época para a diretoria e houve a troca. No Curitiba você havia sido campeão? No Curitiba não, só na categoria de base. Então, você se realizou profissionalmente no Fluminense? Sem dúvida, em relação a títulos não tem nem o que falar. Tudo o que a gente ganhou, a Taça Rio, Taça Guanabara, os três campeonatos cariocas, o campeonato brasileiro, se somar aí dá uns nove títulos, oito ou nove títulos. Leila, quem foi o seu grande técnico? No Fluminense, sem dúvida, foi o Cláudio Garcia. Me desculpe os outros que também foram grandes treinadores, o Sinho, o Carlos Alberto Torres, o Capita, o Parreira, que foi um grande treinador na época do brasileiro, mas eu, o Antônio Lopes, que hoje trabalha também, que está no Atlético Paranaense, foram treinadores que passaram, que a gente treinou aqui, trabalhou aqui. O próprio Luxemburgo também, que subiu dos juniores, também teve um período. Mas o Cláudio Garcia tem um carinho maior porque foi o que se montou aquele time, que ganhou o que ganhou depois. Então, na minha opinião, o grande técnico nessa época foi o Cláudio Garcia, foi o que montou o time, depois os outros deram sequência. Você escalaria, agora de cor, a melhor equipe em que você jogou no Fluminense? A melhor equipe é a equipe que começou em 1983, que é o Paulo Vítor, o Aldo, o Duílio, o Ricardo Gomes e o Branco, o Jandir, eu e o Deley, o Austin, o Assis e o Tato. Esse, pra mim, foi o melhor time que eu joguei. Depois chegou o Romerito, entrou nesse time também e eu acabei saindo. Depois joguei em outros times também, junto com o Romerito, saindo um outro jogador de meio campo e tal, aquele negócio todo. Mas essa equipe, pra mim, foi a que começou tudo, né? Então, pra mim, foi a melhor. Um jogo inesquecível? Um jogo inesquecível? Só um? Eu tenho uns quatro, cinco pra falar. Não, eu... O jogo inesquecível, que a coisa que passou comigo foi um Fla-Flu, que a gente ganhou, Flamengo 1x0, que eu fiz um gol. Foi até na estreia do Sócrates no Flamengo. Então, o Fla-Flu sempre marca, né? Então, foi gol meu no Fla-Flu. Mas, sem dúvida, a decisão de 83 e de 84, né? Aqueles gols do Assis, isso tudo marca muito e é inesquecível. Um gol seu que... Marcante? Esse que eu falei. No Fla-Flu. Teve vários, né? Que fazíamos o gol de pênalti, né? Mas esse, no Fla-Flu, foi marcante por o jogo ter acabado 1x0. Porque, na época, a torcida do Flamengo lotou o Maracanã, como a torcida do Flamengo foi também, porque era a estreia do Sócrates. E nós ganhamos com um gol meu de pênalti. Então, esse gol que me marcou mais. Naquela época de jogador, você mantém amizade com algum colega? Com vários. Vários. O Branco faz algum tempo que eu não vejo, mas tá aqui no Rio de Janeiro. O Tato, sempre que a gente pode, a gente tá junto em Curitiba. O Osto, infelizmente, tá passando por um problema sério de saúde, mas a gente tem alguns contatos. O Assis trabalha hoje no clube. O Vika, tenho conversado ultimamente com ele por telefone, porque o Vika trabalha no futebol também, é treinador. Então, precisa de algumas indicações de jogadores, ele sempre liga pra mim. Então, são pessoas que eu tenho mais contatos, são esses. E o Delay também, que a gente tá sempre junto aí, o Delay lá de Volta Redonda, nosso deputado. São as pessoas que eu tenho mais contatos, são essas pessoas. Tenho saudade do Jandir, que eu não vejo há muito tempo. O Aldo, não vejo há muito tempo. O Renato, lateral esquerdo, não vejo há muito tempo. São esses, assim, que o Paulo Vitor, de vez em quando, eu encontro. O Romerito teve aqui no clube, quando eu vim naquele jogo para dirigir o time contra o Cruzeiro, aqui com a Bel, não tinha chego ainda. O Romerito teve aqui. Então, eu tenho contato com bastante deles. Você se sente bem trabalhando como técnico, como financer? Nossa, aqui é maravilhoso, né? Você trabalhar no futebol já é bom, né? Já é bom, já é uma coisa legal, a adrenalina do jogo, essas coisas todas. Agora, trabalhar no clube que você gosta, que você tem um carinho muito grande, que você teve uma história como jogador, né? Aqui foram mais de seis anos como jogador. E você trabalhar agora, novamente, como auxiliar técnico, com a Bel, como a gente trabalhou em 2005 e agora em 2011, novamente. Para mim, estou unindo o útil ao agradável, né? Que é trabalhar num clube que eu gosto, que faz parte da minha vida e trabalhar no futebol, que é importante. Fala de você, da sua vida. Você é um homem casado, é um homem feliz. Onde é que você mora? Bom, eu moro em Curitiba. A minha sede é em Curitiba, né? Eu estou há 26 anos com a mesma esposa, graças a Deus, com a Marinei, que está sempre nos momentos ruins ou bons, está sempre junto comigo. Tenho dois filhos, o Fábio e o Filipe. O Filipe hoje trabalha até no clube aqui nas Alangeiras e se formou em Educação Física, trabalha lá em Xerém, é treinador de goleiro da Sub-15. O Fábio é jogador de futebol, ele pertence ao Curitiba, ele está emprestado atualmente na Ponte Preta. E é minha vida toda em Curitiba, minha mãe em Curitiba, minhas irmãs. Essa é a minha vida, tranquilo, né? Graças a Deus com saúde, família com saúde, isso que é importante. Qual o seu time de coração? De coração, eu tenho dois. O Fluminense, sem dúvida, né? E o Curitiba, que é o time que eu comecei a jogar, também faz parte da minha vida, é outro time que eu também tenho um carinho grande, né? O Fluminense e o Curitiba. Saudações tricolores. Obrigado e um abraço a todos os tricolores. O Fluminense e o Curitiba